Fala pessoal, enquanto vocês estão acordando aí, já rolou a quinta rodada aqui no Open de graça, tô todo descabelado aqui, mas deu bom, deu bom hoje, ganhei a quinta rodada, ganhei de um mestre internacional da Alemanha e fui pra 5 em 5, 5 vitórias aí nas 5 partidas até agora e tô liderando isolado o torneio e provavelmente agora vou jogar contra o Pechak, que é um grande mestre que é o pré-ranqueado número 1, vamos ver o que que acontece aí na partida de hoje, que a gente tá aí comendo, hein, fez o ponto. A gente fez o ponto hoje também, foi pra 4, 4 em 5, tá invicto e vamos, vamos ter mais uma rodada hoje ainda, daqui umas duas horas, vamos pra sexta rodada.